Eita, começando o vídeo de hoje assim, ó, com a minha amiguinha, com a minha filha Luna, ó gente, ó gente, aqui amor, aqui amor Luna, vocês conhecem a Luna, vocês conhecem a Luna, gente, conhece, ó gente, tem preço aqui, tem não gente, não tem dinheiro que pague, não sei como é que alguém maltrata os animais, né, é papai, vai tá gravando a palavra, ó. Eita gente, que Deus abençoe todos, boa noite para todo mundo, Jesus proteja. Eita, a tia Miriam, que festança bonita, hein, parabéns tia Miriam, muitos anos de vida, muita saúde, prosperidade, um grande abraço, com muito carinho, saiba que minhas resenhas não tem nada pessoal, tenho grande admiração pela senhora e por todos aqueles citados aqui no vídeo. Mas ela mandou um recado aí, desabafou, desabafou, a tia Miriam acho que cansada, né gente, de tomar tanta crítica, de ser muito aprendejada, de ser muito criticada na plataforma. Hoje ela resolveu mostrar a linda festa dela e fazer alguns agradecimentos e desabafar que a família dela estava ali do lado dela, que eram os filhos dela. Não é verdade, gente, não é verdade. A gente tem que dar certo o que é de César, gente. Muita gente pega pesado, muita gente acha que é perfeito, né, nunca errou. As pessoas têm essa grandeza, né, de achar que é perfeito e acham melhor julgar os outros. Acham melhor apontar os defeitos dos outros. Mas esquece que quando apontam um dedo para os outros, tem quatro apontando para si próprio. Mas ninguém lembra disso. Não estou dizendo aqui que a tia Miriam é perfeita e nem muito menos dizendo que ela não errou. Só quero dizer que, por que que alguém tem que ser tão massacrada por causa de uma coisa que não ofendeu ninguém? Ninguém. Se tem algum que magoou nessa história, se tem algum prejudicado nessa história, chama-se Zé Maria. E pelo que eu vejo, parentemente, está de boa. Se tem alguma pessoa magoada, é a família dela. Quer dizer, os parentes, né, que ela deixou bem claro que a família é os filhos. E estava tudo lá, tudo feliz. Ela muito emocionada, muito feliz. Eu fico grato a Deus por ter dado essa festa a ela. Fico grato a Deus por ela estar conseguindo, gente, conquistar o espaço dela aqui na plataforma. Muita gente, às vezes, até compara. Olha aí, Janaína está crescendo muito e ela ficando para trás. Gente, eu não conheço a Janaína pessoalmente, mas eu tenho certeza que ela não tem isso na mente. Até porque ela não está disputando, ela está fazendo a parte dela. E muito bem, viu? Um grande abraço, Janaína. Obrigado pelo apoio, pelo carinho, viu? Você é uma potência. Mas, na verdade, é muito julgamento com a tia Miriam. É muito disse-me-disse. É muita crítica. É muitos comentários maldosos. Eu não sei pra quê, né? Porque faz bem a você, faz bem a você maltratar as pessoas, faz bem a você tentar rebaixar o ser humano. Você não gosta dela? Tudo bem. Respeita a sua opinião. Não é obrigado você assistir. Não é obrigado. Eu estou aqui tentando apagar os erros dela. Porque ela sabe o que ela fez. Ela sabe se ela errou ou não. Mas eu estou dizendo aqui que hoje é um momento especial pra ela. Hoje é a festa. Ela postou aí o vídeo dela. Muito feliz. Muito abençoada, viu, gente? Tem uma amiga minha, dona Creuza Conceição. Um grande abraço. Que toda vez que a gente ia mexer aqui na nossa casa, já que dizia bem assim. Toda vez que eu vou fazer algum retoque na minha casa, chovia. Aí dona Creuza disse, é bênção. Então hoje, ela postou um vídeo. No dia do aniversário da festa dela, muita chuva. Bênção na vida dela. Deixa Deus trabalhar, gente. Deixa Deus trabalhar. O erro dela, só ela sabe. E Deus irá fazer a obra do jeito que Ele quiser. Mas nós, nós pecadores, vamos amar mais. Vamos respeitar mais. Vamos apoiar. Não é não? Pai, meu filho. Pai, eu vim aqui. Gente, olha. Olha aí, meu amor. Olha, gente, a vida de papai. Você tem uma vida dessa? Seu Miriam, parabéns. Parabéns, Seu Miriam. Que Deus abençoe a senhora. É isso aí, gente. Parabéns, Seu Miriam. Parabéns. Muita saúde. Muita paz. Prosperidade. E a senhora arrasou. Botou furando. Botou descendo. E que Deus abençoe. E ela dá certo, tá vendo? Família da gente. É nossos filhos. Nosso marido. Nossa esposa. Estava tudo lá com ela. E é isso aí. Tchau. Tchau. Até logo. Ih, Luna. Vem aqui dar tchau, povo. Gente. Gente, deixa eu ver aqui. Olha, gente. Um beijo de peito. Dê um beijo para o papai para o povo ver. Um beijo de papai. Olha, gente. Um beijo de papai. Olha, um beijo de papai. Papai ama a Luna. Tchau, tchau, tchau. Beijo. Beijo em todos. Deus abençoe.